Oi, Seiiti Arata. Quando você olha para o espelho e vê uma pessoa feia, talvez seja exagerado dizer que você, como um todo, é uma pessoa feia. Muito comum é, porém, encontrar algumas partes do corpo que nós não gostamos. Você diz que a pele não é boa, o nariz é grande, o dente está torto, a barriga é um pouco estufada demais, sou baixinho demais. O ideal seria observar a própria imagem com aceitação e com tranquilidade, até mesmo com orgulho por cada parte do nosso corpo. Tem pessoas com uma boa autoestima que diz assim, ah, eu não sou feio, os outros é que não me acham bonito. Mas algumas pessoas podem se sentir extremamente mal por causa de uma percepção inadequada, exagerada, distorcida. A pessoa que se sente, que se acha muito feia, pode passar por um grande sofrimento, e a gente não está falando apenas de vaidade, é algo que pode prejudicar relacionamentos, pode até prejudicar a carreira profissional. O que você pode fazer quando você se sente feio? Caso você tenha coragem de enfrentar suas imperfeições, faça uma pausa no vídeo agora. Comenta aqui embaixo qual é a parte do seu corpo que te causa mais insatisfação. Nós vamos usar essa informação mais tarde para fazermos um exercício que aumenta a sua qualidade de vida. Pronto? Comentou aqui embaixo a parte do seu corpo, ou talvez o corpo inteiro, que você considera uma parte feia? Primeiro, tenha certeza de deixar um comentário sobre qualquer parte do seu corpo que você considera feia. Isso fica público. Agora, para você mesmo, reflita. Que tipo de emoção isso te causa? Será que é raiva? É aborrecimento? É vergonha? É timidez? Ansiedade? O que é? Depois de entender as suas emoções, nós vamos continuar. É o seguinte, a sensação de feiura aumentou ao redor do mundo, porque o cérebro humano sempre opera a partir de comparações, comparações com as informações disponíveis. E a primeira coisa que você tem que ter consciência é que antes da internet, a base disponível para nós fazermos essas comparações era uma base muito menor. Você comparava o seu nível de beleza com as pessoas do seu círculo social e também algumas poucas celebridades que apareciam em televisão, em revistas e até pouco tempo atrás. Eram poucos os canais de televisão, poucas revistas circulando. Aí o que acontece? Hoje, as redes sociais nos trazem o contato, o acesso a toda a humanidade conectada. Então é óbvio que você vai encontrar exemplos de pessoas que são muito mais bonitas, especialmente dentro do que você considera bonito, o seu padrão de beleza. Hoje você está sendo comparado com as melhores fotos das pessoas mais bonitas do planeta. E muitas vezes são fotos que têm retoques, são de imagem, tem estudos até revelando a relação da quantidade de uso das redes sociais cheias de fotos e os problemas de autoestima com o corpo. Então, de maneira muito parecida, fazendo uma analogia, se eu gosto de tocar música, se eu gosto de praticar algum esporte, eu posso hoje pesquisar na internet e encontrar os vídeos com as performances dos melhores do mundo. E eu não preciso me sentir um lixo, um fracassado, porque eu não tenho aquele mesmo nível de habilidade, entendeu? Não faz sentido você ficar se comparando com as pessoas tão lindas que até a profissão delas é baseada na imagem. São pessoas pagas para treinar o corpo, para fazer plásticas, para usar as melhores roupas, maquiagens, acessórios, até medicamentos voltados para beleza estética. Mas mantenha calma, talvez você possa me dizer que, ó, você não precisa nesse extremo de se comparar com pessoas extremamente lindas para saber que aquelas espinhas na sua cara te dão a sensação de ser feio. Então, o que você vai fazer? Você vai examinar as soluções viáveis para continuar melhorando sempre. É a filosofia da Arata Academy, você melhorando sempre. Então, com relação à sua beleza física, isso pode ser aplicado de várias maneiras. Primeiro, faça pesquisas, avalie para entender com clareza o que está no seu alcance, o que você pode modificar ou não. Vou te dar três exemplos para ilustrar diferentes níveis de viabilidade. Alta, média, baixa. Alta viabilidade, o que é? Por exemplo, se você escreveu nos comentários que é algo que pode ser modificado de maneira viável, então experimente as soluções, veja como é que você se sente. Então, se você escreveu o que você não gosta das suas espinhas, você pode experimentar uma mudança alimentar, que talvez ajude, ou uma rotina diferente de limpeza, de cuidado com a pele. Caso você queira emagrecer, você pode visitar o link arata.se barra leptina para você entender melhor, a parte alimentar, hormonal, são todos exemplos viáveis. Por quê? Porque são práticos, tem um baixo custo, um baixo risco para você experimentar. Agora vamos para o nível de média viabilidade. Caso você tenha escrito que você não gosta do formato do seu nariz, o custo financeiro de você implementar uma solução de uma cirurgia estética é um custo maior. O risco também é um pouquinho maior. A gente está falando de uma cirurgia. Então, dependendo dos seus recursos econômicos e como é que você se sente a respeito dos riscos envolvidos, pode ser mais ou menos viável. Pode ser viável ou não. Aí tem a baixa viabilidade. No caso de você ter escrito que o que te incomoda é o fato de você ser muito baixinho, você vai encontrar poucas alternativas viáveis. Você pode usar um sapato consolado que te dá alguns centímetros a mais, pode mudar o seu penteado para dar a impressão de estar mais alto, pode mudar, melhorar a sua postura. E tem também uma dolorosa, uma cara cirurgia para você ficar mais alto. E isso é inviável para a grande maioria das pessoas. Você entendeu o processo de tomada de decisão? Sempre é necessário você entender isso. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Sobre os custos, tem pessoas que gastam muito dinheiro com maquiagem, passam pelos riscos de tomar esteroides anabolizantes, passam por cirurgias, ou gastam tempo, ficam tirando centenas e centenas de fotos para conseguir pelo menos uma foto que ela gosta. Então por causa de tudo isso, a feiura percebida tem uma importância que vai muito além da pura vaidade. E por isso é importante nós enfrentarmos esse assunto de uma maneira séria. E atenção, é possível que mesmo com uma cirurgia cara, dolorosa, não resolva. Você já deve estar pensando em pessoas que já passaram por várias cirurgias, fizeram retoques e nunca tão satisfeitas. O problema nesse caso não está na aparência objetiva, física, estética. O problema está dentro de nós mesmos. A maneira como nós vemos a nossa própria imagem. Então, será que nesses casos o paciente está pedindo por uma modificação física do corpo? Ou será que deseja ver a si mesmo? De maneira diferente. De um lado tem o desejo de mudança estética objetiva. Mas de outro lado também existe um desejo de mudança no olhar, na percepção da própria imagem subjetiva. Tenha força para mudar aquilo que pode ser mudado e serenidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado. A chave principal do desenvolvimento pessoal é conseguir realizar escolhas conscientes e ter tranquilidade. Quando você percebe que a solução não é viável, isso significa que aquela mudança objetiva, visual, estética, externa, ela não é possível. Então agora você tem que subir de nível, tem que trabalhar uma dimensão diferente, tem que buscar uma mudança subjetiva, interna, tem que mudar a maneira como você se relaciona com você mesmo, como é que você se sente com relação à feiura. Não estou dizendo para você fechar os olhos e escapar da realidade, fugir da realidade. Não, não basta você parar de ficar olhando aqueles corpos esculturais das revistas, das redes sociais, cheias de pessoas aparentemente perfeitas. Tentar se isolar é muito difícil e pode causar outras ansiedades. É melhor você continuar trabalhando o desenvolvimento pessoal com relação à maneira como nós vemos a nós mesmos. Se você não fizer adequadamente o processo de aceitação, pode passar por muito sofrimento desnecessário, como no caso de pessoas que sofrem de TDC, transtorno desmórfico corporal, antigamente conhecido como desmorfofobia. É um transtorno que acontece quando tem uma pequena falha corporal na pessoa, mas que causa uma insatisfação desproporcional. Você se sente feio, pode se tornar uma obsessão, pode começar a prejudicar o seu dia a dia. Então esse transtorno desmórfico corporal, TDC, prejudica a sua qualidade de vida por causa de um erro de percepção. O TDC o que é? É uma preocupação exagerada, desproporcional, por causa de uma falha, uma falsa percepção de quem nós somos. Ele é muito mais intenso do que você achar que aquela parte do seu corpo é feia. Não, é um transtorno. Você fica vários dias persistentemente pensando naquilo, mesmo quando outras pessoas da sua confiança falam, olha, você está exagerando, esse tal defeito seu é quase imperceptível. E a sua vida começa a ser afetada. Você começa a deixar de participar de atividades por causa dessa feiura percebida. Eu vou te dar alguns exemplos. Você fala assim, você não quer mais aparecer em foto de família, porque você se julga feio. Você não quer encontrar amigos em lugar onde tem piscina, na praia, porque você não quer exibir seu corpo. E o transtorno desmórfico corporal pode causar tanta ansiedade que você fica com medo de ser julgado, medo de ser ridicularizado. E aí quando alguma coisa acontece, acontece na vida de todos nós, algo indesejado na nossa vida em geral, no trabalho, você começa a acreditar que o motivo de você não ter sido bem tratado é, com certeza, por causa da sua aparência física. Esse é o viés de interpretação que acontece quando você passa por alguma experiência negativa qualquer e acontece com todos nós, mas você começa a acreditar que aquilo aconteceu por causa, exclusivamente por causa do seu corpo. Imagina que eu sou um péssimo motorista, tô lá e alguém buzina pra mim. Então nesse caso, eu fico achando que as pessoas são rudes comigo porque eu sou feio, em vez de eu perceber que, na verdade, eu preciso aprender melhor a habilidade de dirigir corretamente. Então o viés de interpretação dificulta muito o meu crescimento, o meu desenvolvimento pessoal. E nós não precisamos ir até esse caso extremo do TDC. Mesmo que você simplesmente tenha um leve incômodo com relação à sua aparência física, você pode melhorar a sua percepção, pode trabalhar a sua autoestima. É uma solução baseada em evidência científica que se chama terapia de exposição ao espelho. A terapia de exposição ao espelho é muito parecida com o processo de meditação. Você pode usar o espelho pra que você tenha uma gestão melhor das suas emoções com relação ao seu próprio corpo. Isso funciona muito bem em casos não patológicos, em situações mais comuns que a gente apenas está um pouquinho insatisfeito com o próprio corpo, que também é algo normal. Então, caso você sofra de uma depressão clínica, algum caso grave, um histórico até de automutilação, obviamente você tem que procurar uma ajuda imediata de profissionais da sua confiança, ok? Agora vamos voltar aos exemplos mais comuns. Se, por exemplo, você escreveu que você não gosta do formato do seu nariz, evita ficar imaginando como seria bom você ter um nariz com um formato diferente. Pode ser muito melhor pro seu bem-estar psicológico simplesmente você aceitar o seu nariz como é. Aceitar que existem diferentes tipos de nariz pelo mundo aí e não tem um formato certo ou errado. Agora, veja, não estou dizendo que ninguém nunca, em hipótese alguma, deve fazer cirurgia estética. Não é esse julgamento. Tem casos em que a autoconfiança de uma pessoa aumenta muito depois que ela passa por uma cirurgia estética viável, de baixo risco, de baixo custo, que não prejudica a pessoa economicamente. O que nós estamos aqui falando é que você não pode ficar fugindo dos seus defeitos percebidos. Você não deve fugir da verdade. Ao contrário, você deve buscar a verdade com enfrentamento, com a observação de como é o seu corpo. Assim que você pode iniciar um processo saudável de autoavaliação, de compreensão de quem você é. A terapia de exposição a espelho é um tipo de terapia cognitivo-comportamental de exposição. Vem um terapeuta treinado que orienta o paciente, se olhando no espelho por várias sessões, com esse objetivo final de melhorar a imagem corporal através da habituação. Você se acostuma com essa imagem através de um olhar diferente, um olhar mais saudável. Te interessa saber mais? Então aqui eu vou comentar três modalidades interessantes. Você pode adotar um tom neutro, um tom livre ou um tom positivo nos seus comentários diante do espelho. A primeira modalidade é neutra. Eu preciso ficar olhando para diferentes partes do meu corpo sem fazer um julgamento. Isso é feito de uma maneira neutra, uma maneira objetiva. apenas como se eu estivesse descrevendo algo. É muito parecido com uma meditação. Você aprende a ver as coisas como elas são. Isso é muito difícil porque é muito comum. Todos nós fazemos isso, ficar observando pequenos detalhes que chamam a atenção e aí eu começo a julgar, começo a desejar que fosse diferente. É muito natural que você comece a fazer seu julgamento observando, dizendo para você mesmo, ah, está faltando musculatura aí nesse braço, essa cintura podia ser mais fina, esse nariz aí podia ser menor. Então quando você percebe que você está fazendo esse tipo de julgamento, mantenha a tranquilidade. Deixa o pensamento embora. Apenas observe o pensamento. Ele vem e vai. Não fique se julgando. Então, por exemplo, em vez de você descrever sua pele como feia, veja, feia é um julgamento. Você pode descrever dizendo que a sua pele tem manchas, tem acne, uma descrição mais neutra. Pensa também pela perspectiva de um observador independente. Se você se encontrasse com uma pessoa querida, uma pele parecida com a sua, imagina seu filho, sua filha, seu avô, sua avó, o que você pensaria? É muito provável que você veja as características dessa pele com um olhar diferente, um olhar mais gentil, com uma maior aceitação, não é verdade? Então mantenha a sua mente no momento presente. Não fique imaginando como é que você deseja ficar no futuro, depois de você se dedicar bastante naquela academia ginástica. Não fique se lembrando do passado. Nossa, como eu era mais bonito antes, com a pele sem rugas no passado. Não, apenas observe como é que as coisas são hoje, no agora. Caso você não se adapte bem com o olhar neutro, você também pode usar a segunda abordagem, que é a exposição pura. Você olha para o espelho, expressa livremente, com autenticidade, todos os sentimentos que você experimenta quando você está lá observando o seu próprio corpo. Então, você não precisa daquela neutralidade. Você pode revelar aquilo que você gosta de você mesmo, aquilo que você não gosta, quais são os detalhes que você não gosta, o que você acha feio, tranquilo, fala tudo mesmo. Não é um processo muito agradável, mas ele também pode ajudar no processo terapêutico. Aí tem a terceira abordagem, que é uma exposição espelho com enfoque positivo, em que você vai direcionar o seu foco de atenção nas partes do seu corpo que você mais gosta, que mais são do seu agrado. É uma linguagem positiva. Isso funciona porque acontece uma modificação na autointerpretação que você tem com relação ao seu próprio corpo. Você ganha uma sabedoria maior, maior consciência sobre quem você é. Isso ajuda a reduzir o viés de interpretação. Você também pode reduzir o seu viés de atenção. Você começa a perceber o seu corpo como um todo. Não apenas aquelas partes que você não gosta de você. Isso é muito interessante. Para você aprender a ter controle de foco, você sabe que você pode visitar sempre arata.se barra curso foco para mais detalhes. Você pode se enxergar de maneira diferente e reduzir o seu filtro de negatividade, de rejeição. Essa é uma maneira de você reciclar a maneira como você interpreta a sua própria imagem e aí você ganha um maior amor próprio, uma maior aceitação. Vou te dar uma dica bônus. Use um relógio com alarme para você realizar uma sessão de observação diante do espelho durante 10 minutos, como parte do seu ritual matinal ou parte do seu ritual noturno. A gente já tem vários vídeos aqui sobre formação de hábitos e de rotinas no nosso canal Arata Academy. Espero que você aproveite bem. O desenvolvimento pessoal aumenta a sua consciência, aumenta a sua sabedoria para você saber lidar com os desafios daquela feiura percebida. Uma parte dos seus defeitos percebidos pode ser melhorada através de uma alimentação melhor, de mais exercício físico, alongamento, roupas com caimento melhor, você saber fazer poses melhores quando você vai tirar uma foto ou até mesmo, em alguns casos, cirurgia estética. A sua sabedoria e o autoconhecimento serão úteis para que você consiga diferenciar aquilo que está dentro das suas possibilidades para você alterar, aquilo que é viável e aquilo que você tem que aceitar porque você não tem uma possibilidade viável de alteração. Então, caso você queira ter braços mais musculosos, é viável. ou você vai para a academia. Caso você queira ser mais alto ou mais baixo, não tem muito o que ser feito, então você tem que aceitar. Para que você ganhe uma consciência maior nas suas escolhas, você pode agora visitar o link arata.se barra desenvolvimento pessoal para um acesso a um treinamento rápido e prático para o seu desenvolvimento pessoal.